A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, e em cada palavra tem apenas uma sílaba tônica. Quando a palavra é acentuada, fica fácil localizá-la, mas nem sempre a sílaba tônica é acentuada. Por exemplo, lápis, a sílaba tônica é o lá, é a sílaba mais forte e é fácil localizá-la, porque tem o acento agudo. Lâmpada, a sílaba tônica é o lã, café, a sílaba tônica é o fé. Mas e quando a sílaba tônica não é acentuada? Como vamos saber localizá-la? Aqui vai uma dica simples e fácil que fará de você um craque para descobri-la. Imagine que é uma pessoa, e a chame. Vamos ver como é que é? Abacaxi, vamos chamá-lo. Abacaxi, a sílaba que ficou mais prolongada foi o xi, então o xi é a sílaba tônica. Mais um exemplo. Boneca, boneca, a sílaba que ficou mais prolongada foi a sílaba né, então ela é a sílaba tônica. Vamos praticar? Vou falar algumas palavras para que descubram a sílaba tônica delas. Urubu, batom, mesa, abajur, bala, escola. Se necessário, pause aqui o vídeo até descobrirem a sílaba tônica. Vamos ver se acertaram? Urubu, chame urubu. Urubu, a sílaba tônica é o bu. Batom, a sílaba tônica é o tom. Mesa, o me, abajur, o jur, bala, o ba, escola. Olá, a sílaba tônica é o co. Muito bem, você já é um experte em sílaba tônica. Na próxima aula, ensinarei como classificar as palavras de acordo com sua tonicidade, ou seja, de acordo com a sílaba tônica que acabamos de aprender. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto